Bom, 2024 já começou e agora a gente tem que ficar de olho em quais que são as grandes oportunidades. E nesse vídeo eu vou trazer então 5 fundos imobiliários para a gente ficar de olho, para a gente quem sabe investir nesse ano e ter uma ótima rentabilidade. Claro, esses FIs segundo uma matéria de analistas do mercado, vamos ver aqui um pouquinho sobre cada um desses fundos imobiliários para ver se faz sentido para a gente incluir também na nossa carteira de investimentos. Então bora lá para o vídeo. Me chamo Thomas Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu ensino aqui desde o básico ao mais avançado para que você aprenda a investir da maneira correta, pensando no longo prazo, com diversificação, com uma carteira tranquila, segura, para a sua aposentadoria. Então eu vou te pedir duas coisas, se inscreve aqui embaixo também, deixe seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações. Quando eu soltar um vídeo aqui no canal, você já recebe, você assiste, você fica informado, você vai sempre evoluindo como investidor. E bora lá, então vamos ver quais são esses 5 FIs, vamos ver essa lista de fundos imobiliários. E beleza, para fazer essa seleção desses 5 fundos imobiliários que a gente vai ver nesse vídeo, eu segui algumas matérias que nós temos, por exemplo, aqui do site do Exame Invest, nós temos aqui fundos imobiliários para 2024, conheço os melhores. Aqui é uma matéria também feita pelos analistas da BTG Actual. Aqui nós temos também uma segunda matéria, feita pela inteligência financeira, sobre 10 fundos imobiliários baratos para a gente ficar de olho em 2024. Então eu fiz um resumo dessas duas matérias e selecionei então esses 5 fundos imobiliários para a gente comentar, para a gente dar uma olhadinha, para ver se faz sentido, realmente será que são grandes oportunidades para 2024, é isso que a gente vai dar uma olhadinha. E beleza, o primeiro deles é um gigante do mercado, que é o BTLG11. Esse aqui é um grande fundo imobiliário de galpões logísticos, são aqueles grandes imóveis que ficam ali próximos das capitais, eles armazenam as mercadorias, principalmente nas lojas online, as mercadorias ficam nesses imóveis e depois fazem aquele despacho rápido, aquele envio rápido, aquela logística para entregar para nós, que estamos comprando do outro lado. Então nós temos aqui o BTLG, ele é um dos maiores players aqui desse setor de galpões logísticos. A gente pode comprar ele aqui com cerca de R$113,00, ele veio se valorizando nesse último ano, 2023 inteiro, praticamente aqui 5,09%, o dividendo dele tem ficado aqui em 8,70%. Lembrando que ele é um fundo de tijolo, os fundos de tijolos, eles geralmente pagam menos dividendos, a gente está acostumado com aqueles dividendos altos nos FIs de papel, que é outra categoria, os FIs de tijolos, eles pagam menos, aqui 8,70% para um fundo imobiliário desse tamanho, com imóveis de altíssima qualidade, é um valor bem legal, um valor bem interessante. Nós vemos que o seu valor patrimonial, o quanto que o fundo imobiliário tem dentro do seu portfólio, fica ali um patrimônio de R$2,8 bilhões. É um fundo bem grande, bem conhecido, ele tem mais de 260 mil investidores, e o PVP dele mostra se está barato ou caro. Se está acima de 1, está um pouco mais caro do que seria o preço justo, 1 é o valor justo, abaixo de 1 seria um valor com desconto. Então hoje esse fundo imobiliário está sendo negociado aqui em um valor de 1,04. Está um pouquinho acima do seu valor justo, mas ainda é um valor bem interessante pelo tamanho que o fundo imobiliário tem e pela qualidade de seus imóveis. A gente vai ver nesse próximo ano, 2024, uma queda maior da taxa Selic, a Selic que hoje está em 11,75, mas que ela já veio caindo, estava lá em 13,75, e para a final agora desse ano, 2024, ela vai ficar ali próximo dos 9%. Com essa queda acelerada agora da taxa Selic, os fundos imobiliários, principalmente esses de tijolos, como é o caso do BTLG, eles tendem a se valorizar muito. Por isso que ele também está aqui nessa lista dos FIs para 2024. Então nós temos aqui uma excelente opção, e esse PVPA, provavelmente esses FIs de tijolos vão estar com um PVPA bem superior no final agora de 2024. Então ainda está no valor legal para a gente comprar. E seu pagamento, os dividendos têm ficado aqui em 0,75 ao mês. Bom, é sempre legal a gente dar uma olhada no relatório gerencial de cada um dos fundos imobiliários. Então aqui dentro do BTLG, nós vimos que ele tem 22 imóveis, 22 galpões logísticos. A média de contrato desses galpões, desses inquilinos que tem dentro ali, desses imóveis, é de 5 anos. Um valor bem legal, bem tranquilo para a gente investir. E bom, o ABL dele, o total da área bruta que temos dentro de todos esses 22 galpões, fica aqui em 666 mil metros quadrados. Aqui um ABL bem grande, um ABL bem legal dentro do BTLG. Ali apenas um resumo dos seus dados, e aqui a gente vê os principais 20 locatários que tem dentro desse fundo imobiliário, dentro desses galpões logísticos. Nós temos aqui, por exemplo, a Ambev, a Braskem, BRF, Natura, Alpargatas, enfim, tem várias e várias empresas aqui dentro, bem distribuído. A maior delas seria aqui a Ambev, com 9%, o restante está bem diversificado aqui, com vários e vários inquilinos. Então nós temos aqui uma excelente opção. O BTLG está sim dentro do radar, ele é um excelente fundo imobiliário para a gente pensar nesse 2024. E bom, a segunda opção aqui é o Galg11, também um fundo imobiliário de galpões logísticos, igual ao BTLG, mas aqui uma opção menor, um fundo imobiliário mais recente. Ele é negociado aqui na base dos 10 reais, então o preço dele está em 9,35 reais. Ele vem pagando um dividendo melhor do que o BTLG, 10,60%, e ele teve uma valorização aqui de 1,08. Se a gente for olhar o patrimônio desse fundo imobiliário, ele está aqui em 500 milhões. Lembra que o BTLG estava quase em 3 bilhões aqui, 523 milhões de reais. O PVP, se está caro ou barato, está em 1,03, também levemente acima do seu preço justo, tem mais de 102 mil investidores. O dividendo dele está bem legal, de 0,90% ao mês. Bom, o que está acontecendo com o Galg11 e por que ele seria uma ótima opção para a gente investir para 2024? Acontece que o Galg11 vai passar a se chamar Gari. Ele está trocando um pouco a sua modalidade, ele vai deixar de ser somente um fundo de galpões logísticos, e ele vai se tornar um fundo híbrido, ele vai passar a ter também imóveis de renda urbana. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver mais ou menos como que é a composição hoje do Galg11, e como que ele vai ficar depois que ele passar a ser aqui o Gari11. O patrimônio dele, que está em 500 milhões, ele vai passar a 1 bilhão. Então, ele vai dobrar de tamanho, vai ser um fundo imobiliário aqui de 1 bi de patrimônio. O número de ativos, que eram de 5 imóveis, 5 galpões logísticos, vai passar agora a 12 ativos. Ele vai aumentar o número de imóveis dentro dele, vai passar então a ser um setor híbrido, com logística e renda urbana. Ele vai estar com mais inquilinos. O prazo dos contratos vai passar a ser de 11 anos. São contratos atípicos, ele consegue um valor melhor, por isso também o seu dividendo vai ser maior. O dividendo projetado para esse ano, quando ele se transformar aqui nesse Gari, será de 11,16%. Então, pensando nisso, pensando que é uma opção bem legal na base dos R$10, ele já era um fundo imobiliário bem legal, bem interessante, só que com 5 imóveis, então ele era mais concentrado, ele era mais recente. Agora ele vai passar então a ter um valor bem maior, mais ativos, mais dividendos. Então, achei bem legal essa opção aqui também do Galg11, para a gente ficar de olho. Uma opção bem barata, uma opção de R$10,00, por investindo num excelente fundo imobiliário. Seguindo para o nosso terceiro fundo imobiliário, também no setor de galpões logísticos, veja que esse setor está se destacando, por quê? Porque a Selic baixando, isso estimula também a economia, estimula as pessoas a comprarem mais, o varejo como um todo, ele tende a subir. E com isso, as lojas, esses e-commerce, precisam, demandam de mais imóveis desses de galpões, para armazenar as mercadorias, para fazer os envios. Então, esse setor de logística está em alta para esse ano de 2024. Nós temos aqui o HGLG, a gente pode comprar ele com cerca de R$162,00. Ele se desvalorizou nesse último ano, aqui 0,56, ele vem pagando um dividendo aqui de 9,06%. Bom, o HGLG, ele também é um gigante do mercado, a gente vai ver que o patrimônio dele está aqui em 5,1 bilhões de reais, o PVP dele está em 1,06, esse é um fundo imobiliário bem antigo, bem tradicional, ele tem mais de 430 mil investidores, então, realmente, ele é um gigante do mercado. Bom, o que aconteceu com ele? Nesse último ano, veja que o dividendo dele é um pouco inferior, está aqui em 0,68, realmente, ele é um fundo muito sólido, muito tranquilo, com muita segurança, e por isso, também, os seus dividendos, eles acabam sendo um pouco menor. O que aconteceu nesse último ano, em 2023? A gestora por trás ali do HGLG é a Crédit Suisse, mas ela foi vendida, ou seja, ela foi comprada pela Pátria, que é uma outra gestora que vai assumir os fundos imobiliários agora do Crédit Suisse. Então, devido a essas incertezas do mercado, essas negociações, HGLG e também outros fundos imobiliários que estavam ali dentro do Crédit Suisse, acabaram tendo uma desvalorização nesse último ano. Se a gente for ver aqui embaixo, por exemplo, nós temos os FIs que são da Crédit Suisse, que eram da Crédit Suisse, como, por exemplo, o HGLG, o HGRU, o HGRE, enfim, vários grandes fundos imobiliários do mercado, que agora vão fazer parte, então, da Pátria Investimentos. Por isso, devido a essas incertezas do mercado, esses FIs acabaram se desvalorizando, quem sabe uma janela de oportunidade para investir no HGLG, que é um gigante do mercado, um excelente fundo imobiliário. Olhando um pouco o relatório dele, a gente vê que ele possui 24 imóveis, 24 galpões logísticos muito bem distribuídos aqui em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, então, o HGLG também é uma excelente opção, a gente nem precisa falar muito dele, ele é realmente um dos FIs mais bem diversificados que nós temos na Bolsa de Valores. E, beleza, a quarta opção, agora saindo do setor de logística, indo para um setor aqui de Cris, de papel, nós temos aqui FIs que pagam mais dividendos, a gente vê aqui, por exemplo, o Dividend Yield de 11,48%, nós temos a quarta opção, que é o KNSC11, esse é o fundo da Quineia, uma gestora ali por trás, muito bem conhecida, bem famosa, bem tranquila também para a gente investir. Ele é negociado também ali na base dos R$10,00, o valor dele está aqui em R$9,02, e ele se valorizou nesse último ano 4,40%. Bom, dando uma olhadinha aqui embaixo, o valor patrimonial dele gira em torno de 1,2 bilhões, é um fundo bem grande também, bem conhecido, o PVP dele está em 1, ou seja, está no valor justo, a gente compraria ele hoje ao seu valor justo. Nós temos aqui o número de cotistas que passa de 122 mil investidores, e ele veio pagando nesse último mês 0,80%. Veja que os dividendos, eles oscilam mais aqui dentro desse fundo imobiliário. 2023 está um pouco inferior a 2022, 2022 seria aqui as barras em laranja, 2023, então as barrinhas aqui em verde. Esse dividendo, ele está oscilando devido à sua carteira de Cris. É isso que a gente vai dar uma olhada no relatório, a gente vê que a carteira dele é composta assim por Cris, e dentro desses Cris, esse crédito que é dado para o setor, imobiliário, eles estão indexados praticamente metade aqui para o lado do CDI, Selic, e a outra aqui para o lado do IPCA. Mas uma parcela maior para o IPCA. Veja que o IPCA está aqui com 57%, Selic, CDI, que é praticamente a mesma coisa, tem ali os outros 43%. Então, dentro da sua carteira bem diversificada de Cris, esse crédito que é dado lá para o setor imobiliário, então as empresas do setor imobiliário pegam o dinheiro, constroem, fazem seus prédios, seus condomínios, elas precisam pagar o dinheiro de volta com juros. Esses juros, 57% estão atrelados à inflação, e os outros 43% estão atrelados ao CDI. Isso é bom porque a carteira desse fundo imobiliário, ela está bem diversificada, ela está equilibrada. Ou seja, conforme a Selic vai baixando agora nesse ano, ele também vai baixar um pouco seus dividendos. Mas veja que no ano de 2023, ele pagou bem menos dividendos, porque o lado da inflação, o IPCA, veio bem abaixo do que lá em 2022. Em 2022, ainda a gente estava com a inflação descontrolada, uma inflação acumulada muito alta. Em 2023, isso baixou, então por isso também baixou os dividendos dele, o que baixou consequentemente também o valor, o preço da cota desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário de crises interessantes para a gente investir, porque ele tem esse equilíbrio dentro da sua carteira. Agora nós vamos para a última opção, que é o CPTS11. Muitas pessoas estão falando o que está acontecendo com o CPTS11. Bom, esse é um fundo imobiliário também bem conhecido, bem famoso, ele está sendo negociado aqui também na base dos R$10, ele está aqui com um valor de R$8,44. Se a gente pegar os últimos cinco anos, a gente vê que tem uma queda aqui bem grande no seu valor, na sua cotação, mas nesse último ano ele acabou se valorizando aqui 3,18%. Seu patrimônio líquido está aqui em R$2,8 bilhões. Número de cotistas, quase 300 mil investidores, e ele está descontado. Nós temos um fundo imobiliário aqui que está barato, ele está abaixo do seu preço justo, por isso também que ele está aqui nessa lista, pensando nessa valorização para 2024. O que acontece? Veja que os dividendos dele, 2023, também estão bem abaixo dos dividendos de 2022. Isso que representou também essa queda no preço desse fundo imobiliário. O último mês tem ficado aqui em 0,76% de dividendo. Olhando para o seu relatório, a gente tem essa parte bem interessante, que é a alocação dos ativos. Bom, 70% estão em CRIs, 27% em outros fundos imobiliários, 2% aqui em caixa. Então, basicamente 70% em CRIs, esse crédito, e 30% ali, 27% em outros fundos imobiliários. E bom, olhando para a carteira de CRIs deles, esses créditos, a gente vê que a maior parte deles, 99% que estão atrelados ao IPCA. É IPCA mais 5, IPCA mais 8, IPCA mais 7, e ele vai tendo aqui vários e vários CRIs também em setores diferentes, como por exemplo de shopping, CRIs para a parte do logístico, mas todos eles estão atrelados ao IPCA. E como a inflação, o IPCA, veio bem baixo nesse ano de 2023, muito baixo não, mas pelo menos controlado, esse dividendo que ele vem pagando também diminuiu em muito. Isso assustou muitos investidores, muitas pessoas saíram vendendo esse fundo imobiliário, porque não entenderam a lógica que tem por trás dele. A sua carteira de crédito, 70% do seu portfólio, está atrelado ao IPCA. Se o IPCA está baixo, ele vai pagar menos dividendos. Agora, se o IPCA dispara no ano que vem, ou para 2025, se a gente tem uma reviravolta na economia, o IPCA vai lá para cima, a gente vai receber também muitos dividendos com esse fundo imobiliário. A gente tem que saber a lógica, a gente tem que saber o que tem ali no portfólio dele, que são esses créditos atrelados ao IPCA. Então, por isso, ele vem pagando menos dividendos, e a gente vai sempre ganhar um valor acima da inflação com esse fundo imobiliário. E dessa maneira, nós vimos, então, esses 5 fundos imobiliários para esse ano de 2024. Espero que você tenha gostado. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você investe em algum desses FIs, se você está pensando em incluir algum deles na sua carteira de investimentos. Para esse vídeo, espero que você tenha gostado. Vou deixar outros dois vídeos, um mostrando como você pode pagar as suas contas do mês, água, internet, luz, condomínio, aluguel, com a renda passiva gerada pelos fundos imobiliários. Ali tem uma planilha bem legal para você trabalhar, para você ver os valores que você precisa ter investido nos FIs para gerar essa renda para pagar as suas contas. E um segundo vídeo mostrando ali como montar uma carteira de FIs com R$50. R$50 é um valor bem acessível para que todo mundo comece a investir. Então, meu, muito obrigado. Me chamo de Tomás Xavier. Teve semana que vem. Falou!